Bem hoje ao Sociedade Civil o reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feio de Azevedo, porque três universidades do norte do país, a Universidade do Minho, do Porto e também Trás-os-Montes, muito recentemente uniram-se num consórcio universitário, o consórcio universitário do norte, que permite trazer mais vigor também e muita pujança ao ensino superior no norte do país. Muito bem-vindo, reitor, obrigado por estar connosco. Talvez valha a pena começarmos por perceber como é que surgiu esta ligação entre as universidades e quais são os objetivos dessa união? Bem, as universidades já colaboram pontualmente há muito tempo, não é? De hoje os reitores e não só os reitores, os colegas... Não de maneira tão formal, não é? Sim, não de maneira tão formal, mas já colaboramos há imenso tempo, entre o Minho, o Porto, o TAD, temos tido cooperação em várias áreas, no ensino e na investigação... Vamos para a questão de outra forma. Porquê que acharam que era importante passar isto ao papel, esta vossa ligação? Estas coisas vão evoluindo com o tempo e com os meios também que nós temos, com as exigências que nos são colocadas e os reitores, começou com os reitores e começou com o meu antecessor, no caso do Porto, o professor Marcos Santos. Pareceu-lhes que era o momento de dar um passo, de fortalecer esta colaboração, dar-lhe um enquadramento institucional, um enquadramento que tenha a ver com o regime jurídico das instituições do ensino superior e avançaram com isso. Mas é um enquadramento também que apesar de cada universidade manter a sua autonomia, como é óbvio, também acrescenta responsabilidades a este compromisso destas universidades. Eu acho que dá um sentido de missão muito mais forte do que as colaborações pontuais. Este é um consórcio que envolve praticamente todas as áreas das nossas atividades, certamente que não vamos começar com todas, mas... Mas tem um plano para pôr em prática? Sim, temos um plano para pôr em prática. Está neste momento já a trabalhar um grupo para definir uma coisa fundamental em colaboração com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Norte, com a Comissão de Coordenação da Região Norte, que é um plano de investimentos comuns, que tem a ver com uma necessidade que nós sentimos de juntar esforços para concorrermos aos programas estratégicos, aos programas de financiamento estratégico que vão estar disponíveis nos próximos seis anos. E vão concorrer em bloco, é isso? Numa grande quantidade de situações, não posso estar, nem não consigo ainda dizer-lhe todas as situações, naturalmente. Claro, claro, claro. Vamos estar um bocadinho mais atrás. Portanto, este consórcio demorou muito tempo a ser acertado? Demoraram muito tempo a proceder por até chegar a este ponto ou não? Demora sempre um bocadinho, eu creio que ao todo demorou cerca de um ano. Cerca de um ano. E finalmente, não é? No dia 9 passado, em Vila Vial, foi feita a cerimónia para assinar este compromisso entre as três universidades. Exatamente. É um compromisso, pareceu-me até pela presença também do Primeiro-Ministro, à qual se dá muito valor no sentido de ser talvez exemplar e de ser inédito e de ser talvez uma esperança para que outras universidades façam o mesmo no país. Exatamente isso, é o primeiro consórcio que se realiza com este enquadramento em Portugal e eu creio que ele vai ser precursor de outras colaborações noutras áreas. Essa é a primeira questão. E representa, acima de tudo, eu penso que uma mensagem política para dentro e para fora. Para dentro de cada uma das instituições, no sentido de que hoje, com o mundo global que temos, com os instrumentos de globalização que existem, com a competição que existe, só cooperando, só fazendo massa crítica, só juntando esforços, articulando aquilo, o que há num local e não há no outro, juntando as capacidades das várias áreas, é que nós teremos capacidade competitiva. E provavelmente, em algumas circunstâncias, não duplicar também. Não vamos duplicar. Ou não, já não havia duplicação. Existe alguma duplicação nestas três universidades. Existem alguns, nomeadamente, para lhe falar de coisas mais perceptíveis, existem cursos semelhantes no Porto e no Minho, ou cursos semelhantes no Porto e entre as os montes. Nós não vamos acabar com esses cursos, como é evidente. Não, este consórcio não pode reavaliar alguma oferta que é feita ao nível das três universidades. Não é objetivo, a priori, acabar com essas coisas. O que nós vamos é racionalizar em função... Reavaliar, não é? Reavaliar em função das necessidades. Desde já, nós queremos criar um plafom de vagas comuns para gerirmos as vagas do acesso ao ensino superior em conjunto, para vermos como é que nós, com isso, podemos ganhar valor acrescentado, se chamemos assim. E, portanto, eu penso que é um consórcio muito importante. Para fora, para fora, permita-me dizer, que é uma mensagem da importância que nós, universidades, damos à colaboração com a região e à colaboração com as entidades, com as forças vivas da região, com as empresas, com a administração local, porque só assim é que nós vamos conseguir ir buscar os fundos que neste momento existem. Exato, portanto, esperam também com isso ganhar mais competitividade, como é óbvio. E fiquem com a ideia que poderão ter aqui um trabalho importante as três universidades em conjunto, nomeadamente em relação a novas formas de ensino, como é o caso do ensino à distância, do ensino online. Essa parte é, claramente, uma das prioridades iniciais. Vamos ver o que é que nós conseguimos. Nós queremos criar uma plataforma comum onde possamos desenvolver uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, que é o ensino à distância e aquilo que nós chamamos de educação sem fronteiras. E nós temos capacidade para isso. Nós queremos criar uma espécie, um portfólio de cursos das universidades do Norte, daquilo que nós podemos oferecer e, com isso, internacionalmente, termos uma dimensão mais visível. Reparem mais alunos estrangeiros também, não é? Sim, sim. O Porto tem dimensão e visibilidade já significativa, como obterão as outras universidades. Em conjunto, vamos ter mais. Penso que uma das outras áreas onde pensam também poder colaborar uns com os outros é juntar, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas é criar uma infraestrutura que permita pôr o saber que tem sido desenvolvido por cada uma destas universidades junto, não é? Articulado e que possa ser utilizado ou não. Bom, isso faz-se de várias formas. Faz-se, primeiro, na possibilidade de cooperarmos em cursos, conjuntamente, naturalmente, com o tal ensino à distância que já mencionei e, certamente, com programas de investigação conjuntos, não é? Já os temos. Eu penso que podemos fortalecer e aumentar claramente o número de casos de cooperação institucional. João, me respondeu há pouco e eu estava curiosa, a ideia, o objetivo desta ligação é também captar, por exemplo, mais estudantes estrangeiros? Certamente que sim, certamente que sim. Para a região? Bom, para isso é preciso nós aumentarmos a visibilidade internacional que temos e aumentaremos essa visibilidade se tivermos uma plataforma comum, mais alargada, mais sólida, que possa ser vista internacionalmente. E com mais variedade também, não é? Em termos de oferta de ensino, não é? Com mais escolha. Há pouco dizia-me que vão trabalhar em estreita colaboração com a Comissão de Coordenação do Norte, para promover também internacionalmente o ensino, não é? E para captarmos projetos estratégicos para a região. Como é que vai ser essa articulação? Como é que vão trabalhar? Se já há uma ideia de como é que vão fazer isso? Olha, temos uma comissão conjunta que já está a estudar o plano de investimentos comuns que vamos propor. Cada universidade continuará a ter o seu orçamento? Claramente, claramente. Independentemente uns dos outros. Estes projetos não vão ter um orçamento comum? Neste momento, os projetos terão um orçamento comum. Os projetos terão um orçamento comum. Estes orçamentos, destes projetos, são complementares dos orçamentos individuais das universidades. Nós continuaremos a manter, e não está em cima da mesa neste momento qualquer situação diferente, nós continuaremos a manter as nossas autonomias, nós continuaremos a manter os nossos órgãos gestão, e portanto não é a Universidade do Norte, é um consórcio das universidades do Norte. Quem gera esse consórcio? Neste momento, há o grupo dos três reitores, e sou eu atualmente o coordenador para os próximos dois anos. E a ideia é essa? É manter os três reitores das três universidades e trabalhar em conjunto? Sim, a ideia da coordenação do consórcio é com os três reitores e rodaremos a coordenação. Os dois primeiros anos, os meus colegas entenderam, propor que fosse eu, eu aceitei, e portanto é esta a situação. Portanto, cabe-lhe assim dar o pontapé de saída. Cabe-me a mim dar o pontapé de saída, não é? E está a começar por onde, reitor? Eu estou a começar precisamente... Na prática, agora na prática. Estou a começar por estes grupos de planeamento do investimento e pelos grupos com os vice-reitores a trabalharem já em conjunto para analisarem e verem que capacidade é que temos de apresentar uma plataforma comum ou um plafão comum de vagas, como o ensino à distância também já está nos primeiros passos, portanto estamos a começar... Tudo isto vai ser feito, é muito importante este aspecto, isto é feito com os professores das faculdades, e era essa a questão que eu tinha para colocar e a última que era perceber na sua percepção, como é que as comunidades educativas à volta destas três universidades reagiram a esta mudança e a estes desafios? Olha, isto foi aprovado formalmente pelos vários órgãos internos, nomeadamente pelos Conselhos Gerais das Universidades. No caso da Universidade de Porto, o assunto foi ao Conselho dos Diretores de Faculdade, que é um conselho de imensa importância, que deu o seu parecer favorável. Mas isto é o primeiro passo, porque o que é necessário é que os meus colegas, os nossos colegas das faculdades, os especialistas que estão no campo, adiram às iniciativas. E eu estou convencido que vão aderir. E se envolvam, não é? Ah, tem que se envolver, sem eles não acontece nada, como é evidente. Portanto, agora compete a cada um dos reitores dentro do seu espaço. Temos nós que fazer o nosso trabalho de casa. E cativando também as pessoas, não é? Temos que fazer o nosso trabalho de casa, falar com as pessoas, mostrar-lhes as oportunidades, porque isto é mesmo assim na vida, as pessoas têm que perceber que há oportunidades interessantes. E estou convencido que com as suas capacidades, com o seu dinamismo, com o seu entusiasmo, com as oportunidades à frente, as pessoas não vão perdê-las. Muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil e espero que o trabalho corra bem. E quem sabe daqui a uns tempos volta cá para nos contar o caminho que já foi feito pelas três universidades. Muito obrigada, reitor. Estamos no final do programa de hoje. No próximo programa, vamos tentar perceber se as gerações futuras, as gerações que estão já aí a caminho do mercado de trabalho, alguma vez poderão ter um emprego para a vida. O emprego é cada vez mais precário, cada vez o presente é mais incerto e, sendo assim, até que ponto é que os empregos para a vida poderão ser ainda uma aspiração das jovens gerações. Não perca o próximo programa, porque Sociedade Civil somos todos nós. Legenda Adriana Zanotto